Nós estamos ao lado da senhora Edileuza de Souza. Ela tem 38 anos e mora na cidade de Santa Helena. Ela é mãe do jovem João Carlos de Souza, de 15 anos, que tem passado por muitas dificuldades. A senhora decidiu nos procurar emocionada. O que a senhora está passando nesses últimos meses? Nós passamos por um momento muito difícil, né? No meio da família, também com a sociedade, né? Porque eu tenho medo de acontecer. Por isso que eu estou pedindo ajuda para o meu filho, né? Porque a situação está muito desagradável. Mesmo dentro da minha casa, estou destruído, tudo quebrado. E o que é que o filho da senhora enfrenta? Ele tem problemas psicológicos? Sim, sim. Eu tomo remédio e tudo, mas eu não vejo resultado. Assim, a gente... Vamos morar em Bom Jesus. Ele começou a dar trabalho lá. Saímos da casa que a gente estava, fomos morar na segunda casa. Também não deu certo. Com um mês, o homem pediu a casa. Aí, fiquemos sem saber o que fazer. Aí, minha sogra cedeu a casa vizinha, que é do meu sogro, para a gente morar. Praticamente, é da casa da minha sogra. Foi também. Só Jesus. Muita polícia, muita perseguição, muita ocorrência dele batendo nas pessoas, querendo tomar sério lá, tudo. E agora estamos em Santa Helena, né? Porque antes de ir para Santa Helena, antes de ir para Santa Helena, eu fui fazer uma tentativa no sítio, mas não deu certo. Lá ela está correndo atrás de mim, da minha cunhada, do meu irmão, jogando pedra. O negócio dela é pedra, sabe? Quando a gente mora, as coisas são todas destruídas, sabe? Porque ele é muito agressivo. E eu precisava de uma ajuda para o meu filho. E o que a senhora, como mãe, tem vivenciado ao lado do filho da senhora? Ele, em algum momento, também ameaça a senhora? Já ameaçou por várias vezes. Ele estava lá na rolagem com alguns rapazes. Eu cheguei e chamei ele. Ele disse que não ia. Aí, olhou para os rapazes, olhou para mim e falou que ia estar facada na minha barriga, tá? E as pessoas falaram para ele assim, não, João, mais respeito a tua mãe, que ela é tua mãe. Naturalmente, ele dá risada, como se nada estivesse acontecendo. E as pessoas sempre me culpam, né? Porque... Em Santa Helena, eu não encontrei pessoa para me ajudar, mas sim para me criticar. Eu não sou bandida, para a polícia andar me perseguindo, me criticando. Eu sou uma sofredora. E meu filho também, porque... Quando a mãe chega num ponto de procurar ajuda, como eu estou, porque realmente as coisas estão complicadas. Desculpe. Porque eu estou emocionada. E essa ajuda que a senhora pede para o filho da senhora, seria uma internação? Assim, né? Primeiramente, a ajuda de Deus, depois vocês aqui, graças a Deus. Que alguém, né, assim, os doutores, alguém assim, de poder, assim, pudesse ajudar o meu filho. Colocar numa clínica, para ele voltar a outra pessoa. É meu sonho. 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 É meu sonho.